E na série especial que preparamos pra você nesta semana, em comemoração ao Dia da Mulher, a gente exibe um episódio destinado às mulheres empreendedoras aqui de Três Lagoas. A repórter Tati Simon conta a história de quem sobreviveu às crises da pandemia e mantém-se de portas abertas. Coragem. Força. Superação. A Malu é filha de comerciante. Corre na veia o sangue de empreendedor e não à toa, ela seguiu os passos do pai há mais de uma década e vive diariamente os desafios que é ser profissão empreendedora. A Malu engrossa as estatísticas. 74% dos negócios atuam no comércio eletrônico, de acordo com uma pesquisa feita pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Pudera, a pandemia serviu de trampolim pra tantos outros comerciantes. Olha, a gente já trabalhava bastante com rede social, né? E com a pandemia a gente ativou ainda mais isso. Hoje a gente faz entrega aqui em Três Lagoas, né? Para os clientes. Faz entrega para o Brasil também, quem precisa. Tem a opção de retirada também do cliente. Então, só ativou ainda mais o que a gente já fazia. No geral, assim, os comerciantes, os empreendedores vinham falando, né? Do e-commerce e tal. Mas com a pandemia, hoje a gente... Muitas vendas minhas eu dependo do e-commerce já. A Malu é a personificação de tantas mulheres. Ela é entre empreendedora, vira influenciadora digital, que também é vendedora e até entregadora. É a versão empreendedora de 2022. Olha, a mulher, além de ser mãe, esposa, dona de casa, ela ainda cuida do negócio dela, tem muita garra, eu vejo muita força das mulheres, então eu tenho muito orgulho. E é bem isso mesmo. A Malu faz stories. Sextou, gatonas! E vocês já prepararam o look de hoje? Eu sei que vocês já estão querendo novidades, né? Então, olha isso aqui que chegou na loja para vocês. Esse look lindo, exclusivo, que vocês só vão encontrar aqui na loja. E digo mais, gostou? Já arrasta para cima. E até live nas redes sociais passou a fazer. Vamos entrando, gente, que hoje a live está babadeira. Eu quero ver todo mundo mandando aviãozinho aí para os amigos para aproveitar essa live de 50%, hein? É que mulher é isso mesmo. Mulher é versátil, dinâmica e corajosa. Há dois anos, um vírus mudou a forma com que vemos o mundo e como consumimos produtos e serviços. Essa repentina mudança não é apenas temporária. Ela veio para ficar e as empresas precisam se adaptar a este novo mundo. Prova disso é o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de pagamentos online. Um a cada quatro entrevistados disse que vai continuar comprando no online. A Malu é empreendedora há 11 anos e desde 2020 entendeu que conciliar o negócio com o comércio eletrônico era mais do que necessário. Até pela comodidade do cliente, né? A facilidade. Hoje o cliente compra de casa. Hoje mesmo, cedo, eu estava fazendo uma compra online. Então, tanto o mercado, não só a roupa, né? Hoje você recebe mercado, farmácia, tudo dentro de casa. E isso facilitou até a gerar mais compra. Eu já agradeço muito a situação atual, porque na pandemia eu fiquei sozinha. O comércio fechado eu vinha fazer vídeos, fazer fotos. E à noite eu saía entregando para os clientes. Então, foi um momento muito delicado até para mim, pessoalmente, porque foi puxado demais para a minha empresa. Eu não senti o impacto, né? Hoje, graças a Deus, tenho dois colaboradores que me ajudam muito. A gente tem entregador. Tudo ficou muito mais fácil, né? Hoje eu vejo o maior cuidado com o cliente. Não é só vender, é fidelizar. Então, o cliente que está aqui na loja hoje, apesar de ter toda essa venda digital, é bom a gente pensar também no cliente físico, ele aqui dentro da loja, né? Então, pensar também na parte como ele vai ser atendido, o que eu posso oferecer dentro da loja, porque isso aqui também não pode acabar, né? Em Três Lagoas, são mais de 4 mil microempreendedoras individuais. O segmento da Malu é o segundo mais forte na cidade, que é o de varejo de roupas e só perde para o setor de beleza. A maior parte de quem é MEI tem entre 31 e 50 anos de idade. Empreender é sempre um desafio. Ele é ainda maior para as mulheres, que muitas vezes lidam com a maternidade, com a casa e com os negócios ao mesmo tempo, de acordo com o Luciele Lima, a coordenadora do programa Delas, do SEBRAE de Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, nós temos em torno de 2 mil mulheres que estão à frente de algum negócio, né? Elas estão responsáveis por gerar renda para a sua família. Então, equivalente, números aí, nós avaliamos em pesquisas realizadas pelo próprio SEBRAE, qual é o número de mulheres que estão à frente. Então, é de 50%. Homens e mulheres empreendem na mesma proporção. É a grande oportunidade para a mulher quando ela vê o empreendedorismo, né? Então, ela vê muito relacionado à pós-maternidade, porque ela tem essa dificuldade de conciliar a carreira e a maternidade. Então, ela empreende por necessidade. E muitas vezes, em algum dom ou habilidade que ela tem. Seu negócio ficou, faturou mais, se consolidou mais na pandemia? Posso dizer que sim, graças a Deus. O começo da pandemia foi impactante, mas a gente conseguiu recuperar isso. A Maluta no varejo desde 2011. Há dois anos, tem se empenhado muito nas vendas online. Redes sociais são fortes ferramentas para o comércio dela. O modelo tem dado tão certo que a empresária já está prestes a inaugurar o próprio site de vendas. Vida longa às empreendedoras treslagoenses. Vida longa às empreendedoras treslagoenses. Legenda Adriana Zanotto